Gente, eu tô aqui em Orlando ainda, vou chegar domingo de manhã no Brasil, e eu só queria dizer que eu acabei de receber as fotos do estúdio onde a gente vai fazer a live do Oscar, domingo, oito e meia da noite no meu canal, e eu tô assim, ó. Eu não posso antecipar muita coisa, mas só o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, são três estúdios diferentes, uma decoração extraordinária, nem extraordinária, é extraordinária. Sério, vocês têm que assistir. Eu acho que vai ser a live mais bem produzida que eu já fiz na minha vida, e eu acho que vocês vão adorar. Então se programa, tá? Domingo, oito e meia da noite, você vai entrar no meu canal e vai ver a live do Oscar. Não faça outra coisa nesse horário.